No deitar, no levantar, ele está com você. Onde você andar, ele sempre está do teu lado. Ô, leibacai, é sébia, carai. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver os piores momentos do programa Mais Você, da Ana Maria Braga. Na verdade, depende muito do ponto de vista, né? Porque, na minha opinião, isso aqui foi o melhor momento do Mais Você com a Ana Maria Braga. Mas, para a televisão, foi os piores. Hoje em dia, a maioria das pessoas conhece a Ana Maria Braga apenas como o super saiadim da culinária brasileira. Mas não se engane, meu consagrado. Ana Maria Braga está na televisão desde quando o ser humano aprendeu a filmar com uma câmera. Será que é eu? É o seu mesmo. Olha, peraí, peraí. O vá, meu chão, estou bonita mesmo, não. É eu, moça, estou falando. Senta aí, moça, você vê a mesa. Senta, moça. Vai, o que que eu pensei eu aqui de jeito? E é claro que com tantos anos de programa ao vivo no ar, muita cagada já aconteceu. Por exemplo, quando a produção do programa achou que era uma boa ideia colocar uma cadeira de três pepas na Maria Sentar. GloboSport.com GloboSport.com Que tem um íconezinho para você pegar os... Opa! O que que aconteceu? O que que é isso? Eu não sumi não, a cadeira tem três pés. Olha, onde é que já se viu, né? Você ter uma cadeira de três pés para sentar. Para que você só... Auto sabotagem. Ah não, não aguenta. Você senta do lado, a cadeira vira. Mano, cadeira de três pés. Vamos ser sinceros aqui, o engenheiro que fez essa porra merece um tiro de taser dentro da boca. Para a cabeça dele acender que nem um abajor. Três pés numa cadeira, mano. Eu não sei quem que é mais burro. Quem fez ou quem compra uma merda de cadeira dessa. Mas é claro que essa não foi a única vez que a Ana Maria caiu no programa. Teve uma vez que ela estava tentando equilibrar um prato. E é óbvio que deu merda. Porque ela não consegue nem manter o próprio equilíbrio. Quem dirá equilibrar um prato? Muita calma, hein? Aí você começa... Vai! Ah, meu pai! E o da hora que ela meteu um Michael Jackson antes de cair, né? Ah, meu pai! E também teve uma vez que a Ana Maria foi passear de balão. E já começou dando B.O. no chão. Não, não vou. Ô, rapaz! O que é isso? Ah, meu pai do céu! Segura a mulher aí, rapaz! A mulher ficou enroscada do lado de fora igual um anzol. Igual aqueles sacos de areia que eles colocam em volta do balão, tá ligado? Que é para fazer peso para o balão descer. Podia ter subido com ela desse jeito. Ia ser muito mais engraçado. Mas, na minha opinião, o melhor tombo de todos, sem sombra de dúvida, foi quando a Ana Maria Braga foi atropelada. Que fica ali atrás, se você quiser ver. Tá aqui atrás, quero. Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá... Opa! Sai, sai, sai! Eita, noite! Se um dia alguém te falar que a perfeição não existe, esfrega esse vídeo na cara da pessoa. Não existe nada na face desse planeta Terra mais perfeito que esse vídeo. É só olhar os detalhes. A Ana Maria gritando para o pessoal sair, enquanto ela não tem um pingo de agilidade para conseguir desviar do carro. Sai, sai, sai! O Louro José sem saber o que falar. Eita, noite! A legenda de Zeno. Pesquisadores brasileiros criam carro que anda sozinho. E a gente acabou de ver esse carro atropelar uma pessoa. O que já destrói completamente a credibilidade dos pesquisadores brasileiros. E a cereja do bolo, o último prego no caixão, é o completo silêncio de preocupação, acompanhado com a buzina do carro travada como trilha sonora. Isso aqui é tão perfeito quanto a face de um anjo. Não tem como existir algo mais perfeito que isso. Eu desconheço. Sai, sai, sai! Eita, noite! E quando a Ana Maria Braga foi apresentar o programa Gripada, e secou o catarro no pano de prato. E depois, o cara usou o mesmo pano de prato para secar o queijo. Quem lembra disso? Mas eu estava bem interessada em saber que gosto tinha o pepino do Sr. Francisco. Também teve uma vez que a Ana Maria tentou incluir uma varejeira como ingrediente para fazer um bolo. Creme de leite. Banana. Banana? Banana. A banana já vem aqui. Peraí. Peraí. Tá. Ó. Nossa, eu já toco assim. Ó. Percebendo que todo mundo viu, mas ninguém falou nada, o Louro José entrou em ação para alertar a galera sobre o ingrediente secreto da Ana Maria. Tá vendo? Eu te cheio aqui o açúcar. Ana Maria deu uma ignorada ali no Louro, mas ela percebeu que não ia passar batido. A manteiga serve para ficar brilhante. Caiu um bichinho. Caiu um bichinho. Aí ela simplesmente meteu o louco e falou que aquilo lá não era um bicho, era um queimadinho do fundo da panela. Não, era um queimadinho do fundo. Não, era um queimadinho do fundo. Outra especialidade da Ana Maria Braga é errar o nome de absolutamente todo mundo que aparece no programa dela. Simone Maraíra. Timara. E o da hora é o Louro José corrigindo ela de fundo. Timara. E também tivemos aquele episódio que, do nada, a Ana Maria chamou o Paulo Bete de Zé Maia. Eu resolvi conversar para quem entende do assunto. Zé Maia, bom dia. E mais uma vez o Louro ficou gritando de fundo para corrigir ela. É o Paulo. Paulo Bete. Bom dia. E ela meteu o migué, fingiu que nada aconteceu. Abraçou ali, meteu um Paulinho para corrigir e foda-se. Paulinho. Tudo bom? Bem-vindo, viu, Paulinho? Muito obrigado. Mas é normal se confundir, né, gente? Afinal de contas, Paulo Bete e Zé Maia são nomes muito parecidos. Até a entonação é igual. Paulo Bete, Zé Maia. Praticamente idêntico. E até o Whindersson Nunes virou mais uma vítima da Ana Maria. Olha lá, Wanderson. É o Whindersson. Hã? O Whindersson. Whindersson, é. O Whindersson Nunes e a esposa Luísa Sonsa. Mas nesse caso vamos dar um desconto, né? O nome do Whindersson não é uma coisa fácil de se ler e muito menos se pronunciar. Para não desmanchar o seu rabo. E quando a Ana Maria ligou para o número errado ao vivo e a dona do número ficou simplesmente puta com a situação. Lô, quem tá falando? Quem tá falando? Quem? Eu quero falar? Com o Cícero. Com quem eu quero falar? Com o Cícero? Com o Cícero. É? O Cícero. Olha, eu desconheço essa pessoa. Ah. Desconheço essa pessoa. Você faz o favor, tira esse telefone daí do Cícero. Mano, pra ela já tá nesse nível de ódio, você imagina quantas pessoas não ligou pra essa mulher atrás desse Cícero. Imagina. Eu vou chamando ele daqui, ó. Nós ligamos errado. Desculpe, minha senhora. A gente ligou errado, tá? E é claro que a gente não podia deixar de fora o momento mais fofo do programa, que foi quando um cachorro do tamanho de um bezerro mijou nas costas da Ana Maria Braga. Olha, eu queria agradecer as meninas pra virem aqui. É, você, Alessandro, Maria, obrigada. Não! 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 Não aconteceu. Sem xixi. Não aconteceu. Você acha que começou a esquentar? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham curtido aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí, meu amiguinho. Compartilha aí com a galera que você acha que vai gostar também, com a galera que partilha do mesmo humor que você. Quem sabe a galera acaba não se inscrevendo aqui se gostar do canal. É óbvio, né? E tem uma novidade agora aqui no canal, beleza? Antes de eu mandar o salve aqui pra galera, você vai tá vendo aí na tela, já vai tá aparecendo aí, ó, uma torreta com os membros do canal. Essa galerinha aí que tá subindo na sua tela agora são os membros aqui do canal. É, e se você quiser, considere virar membro aí por R$2,99 por mês. Assim você fortalece aqui o meu trabalho. Se você puder também, né? Vamos agora então pros salves de hoje. Olha, falei igual apresentador de TV. O Gabriel Carvalho pediu pra mandar um salve aí, ó. Fala tio Fred, manda salve. Tá quanto litro de gasolina aí, é nóis. Gabriel Carvalho, tá um assalto o litro de gasolina aqui. Eu tô andando só de bicicleta, eu tô pensando em comprar um cavalo. Que aí é só soltar, ele tá cheio de pasto aqui. Que vai ficar melhor do que eu ficar abastecendo. Tá quase sete contas gasosas aqui. Salve também pro Márcio Françose. Françose, Françose. Espero que eu... Eu acho que todas essas pronúncias, espero que eu tenha acertado pelo menos uma. Pediu pra mandar um salve aqui, ó. Pro Márcio de Jaraguá do Sul. Que é ele, né? É ele mesmo. Tá ali com um raibão, um look despojado de exterminador do futuro. O Jonathan Oliveira dos Santos. Pediu pra mandar um salve. O Jonathan, ele... Eu acho que ele deve ter algum livro do Ari Toledo. Porque toda vez que ele pede um salve, ele manda esses... Esses nomes aqui, ó. Te sugiro que me coma. É, é... Esses baguio de duplo sentido aqui, ó. O Jonathan, com certeza, ele tem algum livrinho na casa dele. Mas tá aí. Salve, Jonathan Oliveira dos Santos. Um salve pro Elber Alain. Elber Alain. Mano, se eu não me engano, esse Elber é daqui de Votopuranga. Acho que é o que estudou comigo aqui. Como ele tá virado aqui na foto, eu não sei se é ele. Mas tem um Elber Alain que estudou comigo. Eu acho que é esse aqui. Salve, Elber. Salve pro Gustavo Moreira. Falou que se eu parar de postar vídeo aqui, ele vai me processar. Salve também pro Rafa Oliveira 013. Pediu pra eu mandar um salve pra galera do Guarujá. Tá aí, meu mano. Seu salve, um salve pra você, pra galera do Guarujá aí. Fechou? É isso aí, galerinha. Eu tenho, como sempre, quase 100% de certeza que eu tô esquecendo uma porrada de coisa. Mas, como sempre, fica de olho na aba Comunidade que mais tarde aí, depois desse vídeo, vai subir lá a enquete. Né? Provavelmente amanhã. Sobre o conteúdo aqui. Pra vocês votar. Que vídeo que vocês vão querer ver. E é isso. Falou? É nóis. Até o próximo vídeo. Até a próxima segunda. Falou! E aí Obrigado.